Essa é uma história real acontecida no final de 2020 em uma cidade do Sertão Central. Não deixe que o coronavírus destrua a sua família. Previna-se. Use máscara. Não aglomere. Obedeça às recomendações. Caso contrário, essa ligação poderá ser feita para você. Coronavírus Mata. Governo Municipal de Banabuiu. Crescendo e desenvolvendo.